O deputado federal Sabino Castelo Branco do PTB é o sétimo candidato à Prefeitura de Manaus a passar pela rodada de perguntas dos jornalistas da Rede Diário de Comunicação. A entrevista aconteceu na sede da empresa, localizada na avenida de Jaume Batista, na zona centro-sul da capital. Entre as propostas, o candidato falou sobre a criação de uma secretaria para tratar de assuntos religiosos. O que eu não abro mão, eu vou criar a secretaria de assuntos religiosos. Eu, como um homem que conheço a Deus, uma pessoa evangélica, e eu quero fazer, nessa minha administração na Prefeitura de Manaus, você vê, toda Manaus, por onde você anda, você encontra uma igreja evangélica. Não quero fazer distinção aqui. Eu estou falando em religião, em todas as religiões, que fazem um trabalho social de graça para a população. Não recebe nada do poder público em troca. O que recebe, às vezes, é as perseguições. Sabino já foi vereador e duas vezes deputado federal. Esta é a primeira vez que concorre ao cargo de prefeito e disse estar confiante na vitória. E, assim,어요. Então, é necessário. Obrigado.